Para piorar a situação, comer carne está cada vez mais caro. Todas estão com os preços lá em cima. Quem frequenta os açougues já percebeu que está pesando no bolso levar alimento para casa. Os aumentos ultrapassam os 20% em um período de 12 meses. Nos últimos meses, vimos os preços do tomate e do feijão aumentarem. E agora é a vez dela. Olha só o que o consumidor tem para dizer sobre o preço da carne. Está caro, né? Levando só um pouquinho. Qual é o que você está levando? Cochão. Cochão mole. R$ 26,20. Um pacotinho desse, né? Está murchinho, né? Hoje eu vou levar em torno de um quilo de contrafilé. Muito pouca coisa. Um quilinho de carne moída. Aí faz com uma batata e também acaba se transformando em uma mistura cara. Por conta do preço também dos legumes, dos vegetais. Está cada vez mais difícil ir ao supermercado. E o consumidor não tem para onde correr. Todas as carnes estão em alta. A carne de frango foi a que mais subiu, 21,20% em 12 meses. Seguida da carne bovina, com 4,31%. E logo atrás, a carne de porco, com quase 3%. Em dezembro e até dia 15 de janeiro, praticamente não choveu em nenhuma região do sudeste aqui. O que aconteceu com isso? Houve um atraso nas engordas das boiadas. Como atrasou, quem ia vender, por exemplo, em março vai vender em maio. Então houve também um buraco em abril que gerou esse aumento na rouba. As exportações de carne bovina também tiveram aumento no início do ano. O momento é conturbado, principalmente porque teve um problema de peste suína na China. Elevou-se a exportação da carne, tanto a carne suína quanto a carne de frango. Isso ocorreu uma menor oferta no mercado interno. Conclusivamente, subiu o preço aqui porque temos menores ofertas da carne de frango quanto a de suína. Para este economista, além de tudo isso, acrescenta outro fator, a desvalorização do real. O dólar hoje já está com um valor bem alto, então atrai mais a exportação. Então o pessoal prefere exportar. Mas o futuro ainda é incerto. As previsões são de que a balança ainda marque um preço mais salgado por algum tempo. Uma alternativa nesse cenário da alta do preço das proteínas é recorrer aos ovos, por exemplo. O difícil é convencer que no cardápio só teremos ovos. Só ovo? Não. Não gosto. Então se tiver que dar uma apertadinha aqui e ali, vai ter que comprar carne? Vai. Corta outras coisas. A cervejinha dele. Principalmente.